Olá pessoal, eu sou a Jance do projeto Diva Express e trouxe pra vocês hoje mais uma receita bem leve, saborosa, prática, rápida de fazer, pra não tomar muito seu tempo na cozinha e pra que você possa se manter na dieta de uma forma super saudável e saborosa. Vamos lá, o prato de hoje é o carré suíno com legumes, super fácil de fazer e super prático. O que é que nós vamos usar? Pra fazer a carne você vai precisar do carré suíno, a quantidade a gosto porque a dieta Diva é uma dieta qualitativa e não quantitativa, então a quantidade da proteína fica a seu gosto, normalmente eu uso um ou dois pedaços pra mim, shoyu pra temperar, sal grosso, pimenta do reino, uma colher de alho triturada e duas fatias de cebola. Agora é só colocar a carne num refratário junto com os demais ingredientes e deixar marinando por cerca de 30 minutos antes de colocar pra assar. Pra fazer os legumes nós vamos precisar de uma poção de acelga, brócolis, quiabo, abóbora, repolho, azeite e sal pra temperar. O preparo é bem simples, coloque todos os legumes numa panela e deixe ferver por aproximadamente 15 minutos. Pra conservar o valor nutricional dos alimentos, se você tiver aquela panela que cozinha no vapor, ainda melhor. Enquanto os legumes estiverem no fogo, pegue a carne e leve pra assar numa grelha elétrico, num forno normal ou numa churrasqueira elétrica ou de cavão, como você preferir. Você tem que usar o que tem na sua casa de maneira a deixar o preparo o mais prático possível. No meu caso, eu usei a churrasqueira elétrica e deixei dourar os dois lados por cerca de 30 a 40 minutos no total. Depois de prontos os legumes, é só escorrer, temperar com sal e azeite. Pra acompanhar, você pode utilizar qualquer bebida zero do seu gosto, águas aromatizadas ou qualquer uma disponível no mercado. Agora é só se deliciar com essa comidinha super leve, fácil, rápida, prática de fazer. Bom apetite! Se você gostou dessa receita, então dá um like no nosso vídeo e compartilha com seus amigos. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!